Bom dia, Deus abençoe, que Deus alcance você pela sua graça e misericórdia aí aonde você estiver. Está chegando a palavra profética de hoje, receba de todo teu coração. Aqui quem fala é o pastor Ronilson, que tem trazido essa palavra profética sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seus caminhos. Tem uma palavra muito forte para você hoje, mas antes eu gostaria que você colocasse aí o seu gostei, se inscrevesse e não esquecer do sininho e também de compartilhar. Você estará apoiando grandemente esse canal. Se você deseja colocar todo o nome da sua família em oração, aí na descrição do vídeo vai estar o nosso contato, o WhatsApp, a maneira de você nos enviar esses nomes. Amém? Para a lista de oração. E também coloque nos comentários, principalmente você que tem acompanhado todos os dias, coloque aí nos comentários se tem sido de relevância para a sua vida, o que nós temos pregado aqui, se tem surtido efeito na sua vida, as mensagens que Deus tem trazido para você por meio deste canal. Porque quando você faz isso, você desperta a fé de outras pessoas. Amém? Livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Quando o anjo deu uma palavra profética para Maria, Dizendo, nascerá da Iti, O antequerido filho de Deus. Maria trouxe dentro dela um questionamento. Ela disse, como? Se eu sou uma pessoa que não tenho relação com homem algum. É impossível. Mas o anjo disse para ela o que ela jamais esperava ouvir. Disse para ela, Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o que o anjo estava falando para ela é que quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, Envolve ela com o seu poder. Para aquela pessoa, tudo é possível. Como ele diz assim no versículo 37, Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você recebe uma palavra profética, E muitas das vezes você já não crê no de primeiro. Muitas vezes você pergunta, Mas se Deus prometeu, como é que Ele vai fazer? Como que Ele vai fazer? O que nós temos pregado, profetizado aqui, Às vezes você pergunta, Como que vai ser feito? Deus está falando para você como vai ser feito. Descerá o Espírito Santo sobre ti. O Espírito Santo vai te dar uma visão que ainda você não teve. O Espírito Santo vai te dar uma sabedoria, Uma inteligência que você ainda não adquiriu, Que você ainda não tem. Uma sabedoria sobrenatural. Uma força sobrenatural. Um ânimo sobrenatural. O Espírito Santo virá sobre ti e te envolverá com a sua sombra. Porque quando o Espírito Santo se envolve ou sobrevive a uma pessoa, Tudo se torna possível. Coisas extraordinárias acontecem. Portas que nunca foram abertas se abrem. Caminhos que estavam na casa são abertos. Aquela pessoa é levada a um outro nível de vida. Uma vida totalmente transformada. É isso que Deus está falando para você. Ele vai te envolver com o poder dEle. Ele vai te envolver com a sombra dEle. Com o seu Espírito. Amém? Deixa essa palavra entrar no seu coração. Porque para Deus não haverá impossível sem nenhuma das suas promessas. Ele promete e Ele capacita aquele que crê. Então creia de todo o teu coração. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer a oração agora em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração. Creia que Deus está te abençoando. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com as nossas mãos vazias, aparentemente. Nós apresentamos as nossas mãos. Abre as suas mãos aí onde você está. Abre as suas mãos. Nós estamos com as mãos vazias, Senhor, aparentemente. Mas nas mãos dessa pessoa, o Senhor entrega a bênção dela, o milagre dela. O Senhor entrega, meu Deus, aquilo que o Senhor tem prometido. Então desce, ó Espírito Santo, sobre a vida dessa pessoa. Capacita ela, Senhor. Envolve ela com a tua sombra. Envolve ela com a tua sombra, ó Deus Todo-Poderoso. E opera nela, Senhor, coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Derrama da tua unção, derrama do teu poder. Capacita, meu Deus, renovando o Senhor Jesus a fé, dando uma sabedoria, dando entendimento, dando paciência, dando uma visão nova. Em nome do Senhor Jesus, desça sobre ti o Espírito Santo e ele te envolva para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Porque para Deus não haverá nenhuma de suas promessas. Diga, eu creio que o Espírito Santo está me envolvendo. Amém? Deus te abençoe, compartilha, pessoal. Você já apresentou para alguém esse canal? Você já disse para alguém que você tem assistido a este canal? Compartilha com aquela pessoa que você conhece. Compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, com os seus familiares. Peça para eles também se inscreverem. Os de longe, os de perto, de outras cidades, de outros estados, de outro país. Se você conhece alguém de outro país, compartilha. Para que aonde chegar o Espírito Santo venha envolver essas pessoas. Assim como ele está envolvendo a sua vida. Amém? Deus abençoe. Em breve, em breve nós vamos fazer uma live aqui, tá bom? Você vê esse canal há cinco dias atrás. Eu estava pedindo para as pessoas se inscreverem porque nós tínhamos 24 inscritos. Nesse momento aqui agora que nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos com 91 inscritos. Amém? Deus está abençoando. Pessoas estão vendo que realmente o que nós estamos fazendo aqui é de Deus. É de Deus. Não é obra de homens. Eu não tenho como convencer você de que isso aqui é de Deus. Não tem como. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem mostrado para as pessoas que isso aqui realmente é dele. É obra dele e tem abençoado. Amém? Porque senão as pessoas não se inscreviam, as pessoas não assistiam. Há um dia atrás nós estávamos fazendo um vídeo aqui. Tinha 21 visualizações. Hoje os nossos vídeos chegam a 90 a 80 visualizações por dia. E tem crescido. Porque tem canais, tem vídeos aqui que estão com quase 200 visualizações. Amém? Que Deus possa abençoar você que tem apoiado este canal e tem sido feito parte dessa história. Deus abençoe poderosamente. Um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus.